Olá galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para um vídeo muito rápido Estou sem mesa aqui no local E eu não sei como é que eu gravo esse vídeo Assim, então Vai ser assim, tá? Então O vídeo de hoje eu vim explicar só uma coisa básica Que eu fiquei pensando Por que que Diana Jones fracassou tanto? Bom Por causa dos novos jovens Por causa também Que é um filme que Prapassou, né? Porque muita gente esperou tanto A coisa sobre o filme Que não prometeram Mas assim Fracassou nas bilheterias também Não deu esse sucesso todo Que sempre davam A todos eles assim E também O que acontece É que Outras questões É tipo Era um assunto meio de batidos Então Aí fica Meio sólido O assunto Do filme E o pessoal achou desinteressante E ficou assim Mas ainda bem que era o último Diana Jones Até o Harrison Ford Pra participar mais Acho que o George Lucas Não vai escrever mais O filme de Diana Jones Desde 81 Que eles gravam o primeiro filme, né? É assim No filme de agora O filme se passa Em 1969 Durante A Corrida Espacial E A Guerra Fria E o Diana Jones Tem que passar Agora ele tem uma sobrinha Antes ele tinha Até uma companheira Que era meio que Sua esposa Não sei Mas agora Ele tem a sobrinha Sobrinha Deixa eu até falar Como que foi ser errado Sobrinha faz tanto tempo Eu vi só O terceiro do filme também Né, cara De lança Também fica difícil Né, cara Vinha E E É só isso É porque o filme Não teve Tantas Críticas Críticas teve Mas Teve aquele Tanto sucesso Igual os outros Indiana Jones teve Em meio ao fracasso Teve outros Vocês também Né, tipo Eu queria também Deixar lá dentro Aqui Dizer que Eu vi no site Que Indiana Jones Existiu Indiana Jones Na vida real Claro que o personagem Não, talvez Tenha tirado sem querer É o George Lucas Né Pelo que eu vi Indiana Jones Nasceu Literalmente Assim Em 1899 Mas Você vê aqui Também temos Indiana Jones Na vida real Como Andrews E Percy Facet Esse Percy Facet Ele é um caso Que aconteceu aqui No Brasil Inclusive Aqui no estado Do Mato Grosso Ele se perdeu Na Serra do Alcador E ficou Lá Em 1925 Talvez tenha morrido Lá Junto com seu filho É muito Amigo dos indígenas Ele é quase Um canjo Do Rondon Britânico Mas Esse vídeo Tá Ficando por aqui É Eu sei que não Expliquei muito bem Por que ele Farcaçou Mas Dá até Perceber Né Cara Que Indiana Jones Ele É Um Filmo Assim Que era Pro jovens Não sei Quem é De raiz Mesmo Quem entendeu As referências Vai Assistir Vai lembrar Da nostalgia De que era Pra assistir Indiana Jones Lá Então Ficou assim Eu não sei Se você O jovem Que jogou Muito Aqueles jogos Do Lego E ficou Vendo Indiana Jones Lá Então Tá até Pra perceber Mas assim De resto Era só isso Muito obrigado Pra você Que assistiu O vídeo Até o final Não esquece Se inscrever No canal Deixar o like Tudo isso aí E até a próxima Valeu Falou Aí no próximo vídeo Eu vou falar sobre Live action De One Piece